Tentava sair ali depois da jogada do Ananias, veio o Lucas, grande lance! Deixou três pra trás, quando ele buscou o Jadson, a bola foi devolvida pela zaga. Insistiu ali Jadson, o Lucas pro Luiz Sobiano, foi pra dentro do gol, vendida! Osvaldo! GOOOOOOOL do São Paulo! Osvaldo! Logo a cinco minutos, abre o placar pra delírio da torcida do São Paulo aqui no Morumbi! Depois da grande arrancada do Lucas, a defesa tirou, Jadson insistiu, Lucas rolou, Luiz Sobiano foi pra dentro da grande área, veio o Dida pra fazer a defesa e aí o Osvaldo esperto no rebote! Botou pra dentro do gol, o São Paulo na frente, Osvaldo, 1 a 0, Maurício Noriega! Foi uma blitz do São Paulo, né? Em cinco minutos a portuguesa praticamente não pegou na bola. Aquela preocupação do Geninho na entrevista antes do jogo, de avançar os laterais pra marcar, porque o São Paulo joga muito pelos lados do campo, ele esqueceu de avisar o time dele pra marcar pelo meio. Pelo meio o São Paulo foi chegando, chegando em cinco minutos, já podia ter feito dois gols, só fez um. E também do adicional que fica atrás do gol, que nesse gol aí é o Rodrigo Guarizzo do Amaral, né? Também tava de frente ali pra jogar. Olha a bola sobrando pro Bruno Mineiro, ele bateu! Gol! Da portuguesa! Bruno Mineiro empata o jogo no Morumbi! A festa dos jogadores da portuguesa! O Bruno Mineiro esperto, repare que vai sair um chutão lá de trás, ó, do Gustavo, e o jogador do São Paulo é que toca a bola pra trás, né? Ele perdeu um pouco o equilíbrio, o Rodolfo, e aí a bola se ofereceu pra o Bruno Mineiro, que com muita tranquilidade na saída do goleiro, tocou pra dentro do gol. Foi o Rafael Toloi, na verdade, quem raspou aquela bola ali. Um a um, tá tudo igual o Maurício Noriega. E o Bruno Mineiro tem que agradecer ao Rafael Toloi, né? Se tiver bicho de empate, metade pro Rafael Toloi. Uma jogada em que não ia acontecer nada, o Rafael Toloi criou a chance do gol de empate do Bruno Mineiro, que finalizou com grande frieza e muita categoria. Bola passada em direção ao Moisés, aliás, ao Osvaldo. Dois em cima dele, Osvaldo busca a linha de fundo, lá vem cruzamento, lá pro outro lado. Olha o Lucas, armou, bateu! Gol! Gol do São Paulo! Lucas, mais no meio do caminho, houve um desvio ali do Cortez, né? Resta saber se o juiz vai dar o gol efetivamente pro Cortez. Cortez vinha passando ali pelo meio da pequena área, você vai rever o lance. A arrancada do Osvaldo, dois na marcação. Ele chega no fundo, cruza, olha o Lucas armando o tiro, ó. Armou o voleio de primeira e o Cortez, no meio da pequena área, desviu pra dentro do gol. Na marca de doze minutos, o São Paulo de novo na frente. Bruno Cortez. Zaga da portuguesa pedia ali um impedimento, o gol está validado. Dois a um, São Paulo, Maurício Noriega. Uma bela jogada do Osvaldo, que acreditou até o final. Saiu da marcação de dois jogadores. O Lucas também foi muito feliz no chute. E aí, tendo uma pintada na sorte, na esperteza do Cortez. E a condição dele era legal, né? Me parece que o Luiz Ricardo, aqui no cantinho da grande área, dentro do campo, dava condição pra ele no momento do chute do Lucas. Ele inverte, busca o Lucas, aberto lá na ponta. Bola precisa. Lucas dominou bonito. Vai pra cima da marcação. Vai buscar o fundo do campo. Passou pelo troço. Olha o Luiz Sabiano! Gol do São Paulo! Luiz Fabiano! Mas tem que dividir com o Lucas, né? A jogada foi toda do camisa 7 do São Paulo. O São Paulo faz 3x1 na marca dos 32 minutos. Tudo começa com a inversão de jogada espetacular do Maicon. Lucas domina bem. Vai pra cima da marcação. E aí, ao chegar no fundo, rolou pra trás. O Luiz Fabiano, de primeira, põe pra dentro do gol. 32 minutos. Luiz Fabiano! 3 para o São Paulo. 1 para a Portuguesa, Noriega. E o gol sai no momento em que a Portuguesa tentava mudar alguma coisa com a entrada do Rodriguinho e a entrada também do Bruninho. Foi fatal a jogada do Lucas. Fez o que quis com o Boquinha. Boquita, perdão. E chegou no fundo, como se fazia antigamente com os pontas, né? E deu o gol pro Luiz Fabiano. Tá muito bem no jogo o Lucas, né? Uma das melhores partidas que eu vi, em termos táticos até, e de entender o que tá acontecendo no jogo do Lucas, praticamente resolvendo o jogo pro São Paulo. Tchau. Tchau.